Reta final, hein? Para as eleições municipais. E você, já escolheu o candidato? Você vai colocar lá o número na urna eletrônica? A cadeira mais importante de qualquer município, né? Neste sábado, tem o último debate promovido pelo Grupo ND com os concorrentes ao pleito aqui na capital. Não perca! Estarão presentes os seis candidatos à Prefeitura de Florianópolis, cujos partidos possuem representatividade no Congresso Nacional. Conforme legislação eleitoral, são eles Dário, do PSDB, Lela, do PT, Marquito, do PSOL, Pedrão, do PP, Porta Nova, do Avante e Topazio, do PSD. O debate será dividido em três blocos, além das considerações finais. Na primeira fase, ocorre uma rodada de sorteio entre os candidatos, que ficam frente a frente em três embates em duplas. Os temas também serão sorteados e tratam sobre assuntos de relevância na administração da capital. Cada dupla terá seis minutos para debater as questões, sendo três minutos para cada um, divididos em dois momentos. Depois, os dois blocos seguintes serão seis embates em duplas, com cada candidato sendo chamado ao púlpito duas vezes, através de sorteio. As perguntas serão de tema livre a ser escolhido pelo primeiro candidato sorteado. Por fim, cada um dos concorrentes terá um minuto e meio para considerações finais. A ordem de fala será da esquerda para a direita, conforme o posicionamento dentro do estúdio, a ser definido também por sorteio. A transmissão do debate começa a partir das 8h40 da noite, neste sábado, na tela da NDTV Record e também pelo portal ND+, no ND Play. A mediação será da jornalista e apresentadora, Márcia Dutra.